Uma vez em Belém, não dá para deixar de incluir no seu roteiro a Estação das Docas, que é daqueles prédios históricos, um porto que com o tempo foi adaptado ao turismo. E um complexo que foi criado dá ao visitante a condição de fazer passeios para se deliciar com a gastronomia paraense, para fazer compras de artesanato, por exemplo, enfim, lojas. Dá para fazer muita coisa aqui. Então, vamos fazer um passeio para que você possa conhecer um pouco mais esse conceito, que além de moderno, tem tudo a ver com o Estado do Pará. São três armazéns que pertenciam à área portuária de Belém, de embarque e desembarque de mercadorias. Estamos agora no Armazém 1, que é o Bom Levar das Artes, onde a gente vai encontrar um pouco da história portuária, uma cervejaria artesanal chamada Amazon Beer, que vende cerveja de cupuaçuta, perebá, priprioca, artesanatos. O Armazém 2 é o Bom Levar da Gastronomia, onde tem uma variedade de restaurantes. Os sabores do Pará são muito bem representados através de sorvete. E você vê o seguinte aqui, é uma plataforma aqui multicolorida, né? Isso aqui tem, você pode ver aqui na, olha só, bacaba, castanho do Pará, bacuri, açaí, manga do cuaçu, paraense, ameixa, enfim, uma infinidade aqui de sabores, graviola. E o Bom Levar e o Armazém 3, que é feiras e exposições, e dentro tem o teatro Maria Silvia Nunes, é um espaço de lazer turístico, de compra, gastronômico, tanto dos residentes de Belém, de turistas que vêm aqui apreciar tanto a variedade de coisas aqui dentro desse espaço, e principalmente contemplar aqui as margens da Bahia do Guajará, né? Que é margeado, que é banhado aqui a parte sul da nossa cidade. Os três armazéns dizem respeito à história do Porto de Belém, que representou um momento de pujança econômica da cidade, nos altos tempos do ciclo da borracha, no final do século XIX e início do século XX. Hoje, a utilidade do local ficou voltada ao turismo, pois 10 entre 10 visitantes na capital do estado do Pará, fazem questão de aproveitar a estrutura que oferece conforto e segurança. bares e restaurantes são os mais procurados, além da oportunidade de se colocar de frente para a Bahia do Guajará. A Estação das Docas é referência no turismo da região norte. A Estação das Docas é referência no turismo da região norte. Legenda por Sônia Ruberti